Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal! Gente, o nosso vídeo de hoje é mais um da série Cria e Faça Você e hoje eu vim ensinar a vocês fazerem um planner. Isso mesmo, pra vocês se organizarem e deixar tudo em ordem as coisas que vocês têm que fazer no dia a dia. Então quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Pra montar o seu planner sem gastar muito, você vai precisar pegar tudo que você tem em casa relacionado à papelaria. Bloco de fichário, adesivos, essas faixinhas transparentes que é pra arquivo. É bem baratinha, custa uma faixa de dois e pouco. E ela tem essa parte de dentro onde a gente encaixa as folhas. Eu vou começar pegando uma folha de ofício como um molde. E eu peguei esse papel laminado dourado que eu tinha aqui em casa. Mas você encontra em papelaria, ele é tipo uma cartolina dourada, bem bonita. E eu vou revestir essa folha de ofício pra fazer a capa do nosso planner. Então é só medir certinho. Vai dar emenda, né? Porque minha folha não é inteira. Então é ideal mesmo que você utilize o que você tenha na sua casa pra sair com preço bacana. Só que eu vou disfarçar a emenda fazendo um bolsinho na parte de fora. Como se fosse aquela segunda capa do caderno. Vou colar, né? Uma sobre a outra. Pra fazer o bolsinho. Com a cola quente. Utilizei a régua pra deixar bem retinho. Ficou assim o bolsinho, ó. Agora eu vou colar com cola branca normal mesmo, cola tenaz. Essa parte dourada na folha de ofício, né? Que é o nosso molde do tamanho certinho. Encaixar a parte de dentro e nem vai aparecer a emenda do papel dourado. Vai ficar como se fosse apenas um bolso. Mas como eu falei, você vai utilizar o que você tiver em casa, o que você achar legal pra fazer a capa, tá? E ficou bem bacana, tá vendo? Eu peguei um molde da folha que encaixa, né? Dentro da pasta. E marquei com o lápis pra fazer os furinhos. Vou fazer o furo com esse furador de fichário. Mas você pode marcar também e fazer com a tesoura ou com o lápis. Eu fiz no Word todas as artes que eu quero usar no meu planner. Fiz a capa. Vou deixar no blog pra vocês depois, quem quiser fazer um download. E eu vou colorir as letrinhas usando esse lápis metalizado. E aí você pode personalizar da sua forma, tá? Eu escrevi planner 2017, Paloma Soares. E vou colar nessa parte dourada. Que vai ficar, né, aparente quando a gente fechar a pastinha. Fiz também as folhas de dentro. Essa primeira de dados pessoais, onde a gente coloca os nossos dados. Vou personalizar com as fotos que eu recebi da Instant Loves. E usando a fita dupla face, né? Vou colar duas fotos minhas. Pra ficar mais bonitinho. E aí você vai personalizar do seu jeitinho, tá gente? Usei a folha de marcação, furei também. Cada folha que nós vamos utilizar. Agora eu peguei uma divisória de fichar. Ali peguei post-its e eu vou colar. Pra ficar prático pra usar no dia a dia, né? Colei também essa agendinha que eu recebi da Personalizato. Do meu aniversário. E fiz um suporte pra colocar o lápis. Usando o mesmo papel laminado da capa. É só colar tudo com cola quente pra deixar tudo juntinho. E ficou assim, olha que amor! Pra fazer o marcador de página, peguei uma fitinha de cetim. Coloquei cola quente, colei contra a capa dourada. E na pontinha coloquei um flamingo. E agora é hora de começar a montagem. Pra fazer, né? O calendário das semanas e tal, a organização. Eu uso folhas de fichário. E as capas com o calendário do mês. Em cada folha do calendário, eu coloquei também um post-it desse colorido. Pra fazer a marcação. Pra ficar fácil de achar. E no mês atual, eu coloquei tudo que eu uso pra me organizar. Lista de compras, controle financeiro, lugares e eventos. Lista de tarefas urgentes. E assim eu faço todo mês. Depois é só imprimir. Vou deixar tudo pra vocês os moldes. Lá no blog, tá? Coloquei a capa do calendário. Algumas folhas de ofício coloridas. Pra escrever anotações mesmo. As capas iniciais. A capa com o post-it. E a capa final. Coloquei também esse elástico. Geralmente usei em pasta, né? Pra passar assim na pasta. E deixar ele bem fechadinho. E ficou assim, olha só que incrível. Gastando super pouquinho. A maioria das coisas a gente tem em casa. E agora eu vou mostrar pra vocês com detalhes como que ficou. Abrindo a pasta, tem esse bolsinho. Tem esse outro bolso por dentro. Que eu vou colocar a sacolinha com clipes. A folha de post-it. A marcação de páginas. Que é a fitinha de cetim. A página de dados pessoais. Telefones importantes. Aniversariantes do mês, né? Onde eu anoto do ano inteiro. Metos de 2017. Redes sociais. Onde eu coloco cada meta atingida em final de cada mês. E metas pro ano. Onde eu coloco senhas e logins dos sites. Filmes, nomes e notas. Viagens, destino, data e nota. Livro, nome do livro, autor e nota. Seriado. Todas essas folhas, eu que fiz a arte. Vou deixar no blog pra vocês baixarem e imprimir. Fica bem fácil. Eu coloquei também compras. E essa planilha aí de organização pra leitura da bíblia. Essas folhas de ofício pra anotação. Essa folha de calendário. E cada calendário do mês. Com suas devidas folhas pra se organizar. Como estamos em fevereiro. Coloquei lista de tarefas. Urgente, não tão urgente. E se sobrar um tempinho. Lugares e eventos. Controle financeiro do mês. Quanto que a gente gastou. Quanto sobrou. Lista de supermercado. E essas folhas pra fazer anotação diária. E assim em diante. Olha como ficou bonita as capas dos meses. Eu colori com lápis. Pra deixar personalizado do meu jeitinho. E vocês podem fazer do jeito que vocês gostarem. De uma forma que fique criativa. Útil pra você se organizar durante o ano. E fique também com preço bem acessível. Eu amei o meu Life Planner. E aí pessoal. Gostaram da dica? Eu espero que sim. Quem fizer gente. Me manda foto. Que eu vou amar ver. Como que ficou de vocês. Né pessoal. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam. Já clica em gostei. Se vocês gostaram desse vídeo. Se inscreve. Pra eu conferir mais vídeos novos. Novos. Nós temos 4 vídeos por semana. Viu? E é isso. Muito, muito obrigada por me assistir. Viu? Beijinhos. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau.